Olá a todos, aqui é o VTuber Pobre, trago pra vocês um tutorial bem rapidinho, eu quero que vocês prestem atenção, assistam o vídeo até o final, aliás, todos os vídeos do canal até o final, curta o vídeo, compartilha em todas as redes sociais, ative o sininho de notificações pra estar apoiando o canal, isso é muito importante, porque muitas pessoas só fazem o download e não apoiam o canal, então não tem porque eu trazer o link direto se vocês não apoiarem. Esse jogo aqui é feito por fã, obviamente não é oficial, mas ele é bem interessante, tá, o jogo de RPG não oficial, acho que não está na Play Store mais, mas deixa o link de download na descrição, o que vocês vão fazer, vão entrar no jogo e vão entrar sempre em modo de visitante, é o mais fácil, sempre assim, modo visitante, mas nesse aqui tem que colocar um login, ele pede pra colocar uma senha ou um nick, mas tá escrito Buzon, o que seria Buzon? Buzon é o seu e-mail, então você vai colocar o seu e-mail, bem rapidinho aqui, coloque o seu e-mail, coloque normalmente o seu e-mail, é de e-mail mesmo, pode ser de e-mail, tá, Buzon é isso, né, parece que é nick, na verdade é o e-mail, coloque aí o seu e-mail rapidinho aí, vamos lá, e depois que você colocar o seu e-mail vai aparecer uma outra tela, eu vou te mostrar pra vocês aqui uma outra tela, como é que ela é, que é muito importante ler, entra em espanhol, né, coloca aí como se fosse o seu e-mail, por exemplo, youtuber pobre, aí ele vai colocar, ele vai pedir pra você uma senha que vai mandar pro e-mail e tem alguns seguros pra você usar, use o código que você mandou pro e-mail após pegar o código no e-mail, basta colocar ali naquela imagem que eu acabei de mostrar pra vocês, e ele vai entrar no jogo normalmente, tá bom? então é isso, espero que vocês tenham gostado, até a próxima e tchau! 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 Tchau!